Olá, e vamos a mais um vídeo da série Jogo Rápido. Eu sou Adriano Valle, sou mestre feed e criador da Academia Xadrez Valle, com sede física em Brasília e academia online para todo o Brasil. Mais informações na descrição desse vídeo. Hoje eu vou estrear aqui no ritmo 2-1, na série Jogo Rápido. Eu já joguei algumas aqui com 3-2. Vamos lá, sem configurar nada, vamos aguardar aqui, que é bem rápido. 2-1, aqui não pode pensar, não pode falar muito. Meu ritmo está provisório e acabou de cancelar aqui, não sei porquê. Vamos rapidamente aqui, sem perder tempo, mais uma, 2-1. Aqui entra rápido, não é? Impressionante. Jogou. Gambito da Dama, Slava. Tchebanenko, alguma coisa assim, mas ele jogou sem o cavalo F6. Será que tem algum problema? Não sei. Vou jogar... É, aqui tem que ser rápido mesmo, não é? Vou jogar A4. Cavalo D7, já estou tomando aqui. Não estou ganhando um peão. Já vai ter o buraco ali em B6. Vou tomar de Dama. Aí eu fecho ele aqui bastante. Rapaz, ele quer... Ele quer jogar... Minando aqui, né? Puxa vida. Esse ritmo aqui... Será que vai valer a pena jogar? Tenho que desenvolver aqui meu... Tenho que desenvolver meu... O meu bispo, minha ala do rei. E eu estou sentindo que... Jogar esse ritmo e conversar é muito difícil. Nossa! Vamos tentar... Tentar uma salvação aqui. F6. Olha só. Ah, vamos jogar esse aqui. Então eu vou entrar num... Numa coisa assim mais... Explosiva, né? Defender esse aqui. Se der cheque, eu vou jogar o bispo D2. Hum... Nada disso. Vou jogar esse. Aí ele vai dar cheque. Aí eu volto bispo D2. O importante é não... Deixar ele rocar. E olha o meu... Olha o meu tempo. Mas vamos lá, que aqui tem bônus. Estou querendo dar cheque já. Tem bônus e eu estou muito bem na posição. Estou ameaçando o mate em 2. Pensei que tinha pre-move aqui. Tinha smart move. Olha o mate chegando. Mate. Deu tempo, né? Mas foi para sentir aqui. Ganhei 98 pontos, porque o meu hit está provisório. Deu para sentir como é difícil jogar tão rápido e ainda comentar, né? Mas... Um final feliz aqui com um matezinho bonito. E... Não sei o que a gente pode tirar dessa partida. Eu achei que o A6 dele foi muito rápido. Aqui eu vou abrir o livrinho. Vou abrir o livrinho. E olha só. Primeiro se joga o cavalo F6. E esse A6 aparece aqui. Bem acelerado. Aí temos dama C2. C toma D5. Eu joguei A4. A4 aparece. É um lance que tem na outra... Ordem com o cavalo F6 já incluído, né? Então tem A4. Não sei nem se eu... Se eu gosto tanto desse lance, mas... Falta do que fazer. Agora vamos seguir um pouco aqui com... Com o engine, que já acabou aqui. Joguei cavalo. Ele foi para... Aqui eu tinha dama B3. Pensei em atacar ali mesmo. Aí joguei cavalo C3. Ele jogou cavalo D7. E ele C toma D5. Cavalo toma D5. Se ele jogar C toma D5, ele tomar de dama. Ganhar um peão. Ele jogou E6, D6. Trava tudo. Ele jogou muito rápido. E assim... Muito em cima do tempo. É isso que eu procuro evitar. E não gosto de adversários que jogam desse jeito. Muito em cima do tempo. A gente sente que ele não está se preocupando muito com... Só que esse G4 não foi um bom lance. Não é que ele foi um bom lance. Está aqui aparecendo. E... Eu estava procurando coisas ativas para poder... Desenvolver um pouco isso aqui, né. Dama B3 e F4. Cheguei a pensar no F4. Achei muito estranho, né. Mas G4 foi um lance bem satisfatório. Bispo toma. Torre G1. Segui como... O engine recomenda. Dama B3 ainda. Um bom lance. Joguei bispo H3. Esse não foi tão bom. Ele fez F toma E5. Agora aparece lá cavalo E4. Como eu joguei... Cavalo F6. Bispo G5. Não é tão bom. Dama B3 é interessante. Mas eu já deixei passar uns melhores aqui. Bispo G5. Esse não foi bom. H6, né. Me força aqui a quebrar. E aí tomei para ameaçar o avanço. Já tinha visto que tinha mate aí. Mate em 2, né. Difícil o lance aqui que... Aí check e rei F1. Um check aqui. Eu ia jogar rei F1 mesmo. Aí ele está sem rock. Eu estou ameaçando o cavalo F6. O que mais que eu tenho aqui? Vantagem de mais de 12 pontos, né. Então foi uma partidinha interessante. E terminou com esse mate bonitinho aí. Então vamos aguardar até o próximo vídeo da série Jogo Rápido. Até lá. Valeu. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto